E aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando é o M Games, trazendo mais um vídeo para o canal. E galera, eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem o icônico PS Vita, que foi o segundo portátil lançado pela Sony, sendo sucessor direto do PSP. Porém, como a maioria das pessoas também sabe, ele esteve longe de fazer um grande sucesso. A quem diga até que ele foi um completo fracasso. E no vídeo de hoje iremos analisar o porquê de um console tão promissor ter fracassado. Então deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa também o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no canal. Link de todas as redes sociais na descrição do vídeo. Segue nossa página lá no Instagram, o link vai estar na descrição também. Vamos bater a meta de 500 inscritos. Link do nosso grupo no WhatsApp na descrição também. Entra aí e vem fazer parte da família, beleza? A gente criou um servidor no Discord, o link vai estar na descrição. Chega mais, a gente tá trocando ideia lá. Bom galera, o PS Vita foi lançado pela Sony no ano de 2012. Ele veio com uma tentativa da empresa de repetir o que foi feito lá no PSP, já que o mesmo fez um sucesso absurdo, vendendo muito bem. Tanto em jogos quanto em unidades do console. Então tendo em mente o sucesso de seu antecessor, não tinha como a gigante japonesa errar em seu novo portátil, certo? Infelizmente não foi bem isso que aconteceu. O primeiro erro foi em seu preço, que era de mais ou menos 249 dólares. O que até mesmo para a época era um tanto salgado para um console, mas mesmo assim ele vendeu lá as suas unidades. Mas infelizmente os erros não pararam por aí, com a Sony fazendo uma estratégia que ferrou com o portátil, que foi ter criado uma variação para os cartões SD, para armazenar os jogos, já que a pirataria estava reinando, fazendo assim os desenvolvedores não terem tanto lucro com a venda de jogos. Então a empresa adotou essa medida para barrar essa situação, e até aí tudo bem, era algo necessário mesmo. O erro em si era o alto preço posto nessa mídia, que acabou afastando muitos usuários para outras plataformas, tirando de vez o ânimo das desenvolvedoras em investir jogos para o console. Então tal decisão acabou complicando muito as coisas. Outro problema que atrapalhou bastante a vida do Vita, foi com certeza o período que ele foi lançado, porque para quem não sabe, no ano de 2012, algo que estava ganhando bastante força eram os smartphones e os jogos mobile. Então querendo ou não, a maioria preferiu investir nessa plataforma, ao invés de se arriscar no Vita, tendo em vista todos esses erros que eu já citei. Bom, na minha opinião, o que acabou com o portátil de vez foi a própria Sony, que parecia não se importar muito com o console, não investindo em um bom marketing, por exemplo, que acabou fazendo o console ser desconhecido para muitos. Além da empresa ter abandonado na primeira oportunidade, então sendo bem sincero com vocês, eu acho que o Vita foi lançado apenas para manter a Sony viva no ramo dos portáteis, com ela não ligando nem um pouco para ele. Mas enfim, por causa de todos esses fatores, o console é extremamente promissor, como o PS Vita foi desconsiderado em 2019, sem ter tido sequer a oportunidade de mostrar o seu potencial. E o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar postando aqui no canal. Mais uma vez, torna a repetir que todos os links das redes sociais estão na descrição, não esquece de seguir a gente no Instagram, compartilha aí o vídeo para geral. Até aqui quem fala é o M Games, até o próximo vídeo, falou! Tchau!